Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo essa videoaula. Meu nome é Gabriel Cabral e eu faço parte da turma da disciplina de Fisiologia Humana da professora Aline Brito. Esse trabalho foi feito e está sendo projetado juntamente com minha dupla Aline Souza. Somos alunos 10F da Universidade de Pernambuco e vamos falar agora um pouco sobre os mecanismos da respiração. Uma pequena introdução sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é o principal responsável por garantir a captura do oxigênio do meio ambiente para a realização de diversos processos e também a liberação do gás carbônico para o meio externo. Ele é comandado para garantir a homeostase pelo sistema nervoso parasimpático, ou seja, de ação involuntária. Mas esse sistema consegue se adaptar usando o sistema simpático, e que também é o sistema voluntário em determinadas situações. Aqui algumas funções do sistema, captura de oxigênio, transporte de gases e ação majoritariamente involuntária desse sistema respiratório. Aqui vamos falar sobre alguns mecanismos mecânicos da respiração. O primeiro deles é a flutuação da caixa torácica. O segundo vai ser a pressão alveolar. Aqui na imagem vocês podem ver, certo? A mecânica da respiração, expiração e expiração. Vamos lá. Aqui na inspiração. A inspiração é nada mais nada menos do que a contração do diafragma, enquanto a expiração é o relaxamento do mesmo. Alguns músculos vão estar envolvidos nessa mecânica da respiração. Na inspiração, vamos ter os intercostais externos, peitorais menores, escalênios e o externo cleido mastóide. E na expiração, vamos ter os músculos da parede abdominal, o oblico maior e menor e o reto abdominal. Aqui na imagem vocês podem ver os músculos inspiratórios e os músculos envolvidos na expiração. Todos eles aqui nessa imagem. Agora vamos passar para os mecanismos metabólicos da respiração. O primeiro grande mecanismo metabólico de respiração vai ser o transporte de oxigênio, que é feito por diferença de pressão, desde o meio externo até os alvéolos e do capilar até o tecido. A solubilidade de gases também se encaixa com um mecanismo metabólico e influencia no transporte dos gases. A solubilidade do dióxido de carbono é maior do que a do oxigênio, pois o dióxido é mais nocivo ao corpo. Uma pequena observação. Calma. Antes da nossa observação, vamos lá. Temos uma imagem aqui que vai representar a saída do oxigênio tanto por diferença de pressão como andada pela diferença de pressão e pela solubilidade do gás e a saída do gás carbônico. Entrada do oxigênio e saída do gás carbônico. Os dois por diferença de pressão e solubilidade dos gases. O oxigênio vindo e entrando do meio ambiente até o alvéolo por diferença de pressão e solubilidade e aqui no oxigênio do alvéolo pulmonar para os capilares também por diferença de pressão e solubilidade. A mesma coisa para o oxigênio, só que totalmente ao contrário. Enquanto o oxigênio entra no corpo, o dióxido de carbono vai estar saindo. Vamos lá. Uma observação. Uma pessoa fisicamente ativa produz mais hemoglobina do que uma pessoa sedentária. O que vai ser a hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína carregadora de gases tanto de oxigênio como de gás carbônico. Outro grande mecanismo metabólico vai ser o efeito Bohr. Ele é caracterizado pelo estímulo à dissociação entre o oxigênio e a hemoglobina causando liberação de oxigênio para o sangue quando ocorre um aumento na concentração de gás carbônico ou pela promoção da ligação do oxigênio à hemoglobina quando ocorre uma diminuição do pH sanguíneo facilitando consequentemente a expulsão do gás carbônico pelos pulmões. Aqui. Dissociação do oxigênio e hemoglobina aumento do gás carbônico e diminuição do pH sanguíneo. O terceiro mecanismo metabólico vai ser o transporte de gás carbônico ou dióxido de carbono. Esse gás é muito mais nocivo ao corpo do que o oxigênio e por isso tem que ser liberado de maneira muito mais eficaz e rápida pois o corpo necessita dessa liberação do gás. E pelo oxigênio ser menos nocivo ao corpo ele vai ser menos solúvel através da membrana. A diferença de pressão é determinada pela solubilidade do gás. O dióxido de carbono é um gás hidrofóbico e também lipossolúvel. 5% do dióxido de carbono vai ser dissociado no plasma. 60% a 80% será com bicarbonato. E agora vamos falar da terceira forma de dissociação e liberação do gás carbônico que é o complexo carboamino. O complexo carboamino é uma forma de liberação do dióxido de carbono e ele acontece quando se associa com a água formando o complexo carboamino. O carboamino entra na hemoglobina lembrando a proteína carregadora de gases e é transportado por elas chegando na membrana pela presença de uma substância chamada anidrase carbônica. A anidrase carbônica pega essa substância de água com dióxido de carbono e vai separar as duas para ser liberada. Todo esse processo para o dióxido de carbono passar pela membrana e ser expirido do corpo. Aqui, outro grande mecanismo metabólico da respiração que é o equilíbrio ácido básico. É a capacidade que o corpo tem de consumir e liberar dióxido de carbono. O equilíbrio ácido básico é uma das funções essenciais do corpo. O pH de uma solução vai ser medido como sua concentração de hidrogênio. E como o corpo faz para enfrentar as mudanças no pH minuto a minuto? Bom, vão existir três mecanismos. O primeiro, de tampões. O segundo, a ventilação pelos pulmões. E o terceiro, a regulação da função renal. Ou seja, pelos rins. Os tampões são a primeira linha de defesa. Sempre presentes e esperando para impedir grandes oscilações do pH. A ventilação é a segunda linha de defesa e é uma resposta rápida, regulada, reflexamente e que pode controlar cerca de 75% dos distúrbios do pH. A linha final de defesa fica com os rins. Eles são muito mais lentos do que os tampões e os pulmões. Mas, são muito eficientes ao enfrentar qualquer distúrbio de pH restante sob condições normais. Esses grandes três mecanismos ajudam a equilibrar o ácido básico ajuda a equilibrar os ácidos de forma tão eficaz que o pH normal do corpo varia apenas ligeiramente. Agora vamos falar de uma imagem sobre o que a gente acabou de falar e agora vamos falar sobre uma fisiopatologia dos mecanismos respiratórios. A escolhida foi a dispineia. O que a dispineia é? Ela significa uma agústria mental associada à incapacidade de ventilar suficientemente para satisfazer a demanda por ar. O sinônimo de dispineia é a fome de ar. Ao menos três fatores frequentemente estão envolvidos no desenvolvimento da seção dispineia. São eles O primeiro A normalidade dos gases respiratórios nos líquidos corporais especialmente a hipercapnia e, em menor extensão, a hipóxia. O segundo vai ser A quantidade de trabalho que deve ser realizada pelos músculos respiratórios para prover ventilação adequada. E a terceira Estado mental Uma pessoa torna-se muito dispineica sobretudo pelo excesso de geração de dióxido de carbono nos líquidos corporais. Algumas vezes, entretanto, os níveis de dióxido de carbono e oxigênio nos líquidos corporais são normais. Mas, para alcançar essa normalidade, a pessoa tem de respirar de maneira vigorosa. Nesses casos, A atividade vigorosa dos músculos respiratórios frequentemente dá à pessoa a sensação de dispineia. E, por fim, as funções respiratórias da pessoa podem ser normais e a dispineia, ainda assim, ser sentida por causa de um estado mental anormal. Ou seja, por mais que você esteja bem e você esteja com funções respiratórias normais, por um estado mental, você pode sentir a sensação de dispineia. Essa situação é chamada de dispineia neurogênica ou emocional. Por exemplo, qualquer pessoa, momentaneamente, ao pensar no ato de respirar, pode, de forma súbida, começar a respirar um pouco mais profundamente que o normal, por causa da sensação leve de dispineia. Essa sensação é bastante aumentada nas pessoas que têm medo psicológico de não serem capazes de receber quantidade suficiente de ar, como o que ocorre quando elas entram em quartos pequenos ou cheios de gente. Uma pequena observação. Pessoas com ansiedade estão incluídas em casos parecidos. Por quê? Pessoas com ansiedade, elas vão ter um ataque cardíaco, geralmente, e por esse motivo vão precisar respirar muito melhor, ter uma respiração muito mais controlada. Então, respirar bastante, respirar de forma correta vai ajudar muito nesses casos. O exercício físico na mecânica da respiração. A respiração vai ser fundamental para um bom desempenho em atividades físicas. e respirar de forma correta reduz a tensão nos músculos respiratórios, ansiedade, como eu disse agora há pouco, promove sensação de relaxamento, melhora foco, atenção, amplia a percepção, ajuda a reduzir níveis de estresse. A respiração diafragmática é considerada a forma mais saudável de respiração e é uma das formas mais simples. Além disso, a respiração pelo diafragma é considerada a mais efetiva das técnicas, tendo em vista que administra o nível de estresse, reduzindo e controlando os períodos de ansiedade e crise de pânico. A respiração durante o exercício, quando feita corretamente, auxilia de forma efetiva como também no bem-estar e relaxamento. O músculo diafragma possui uma função muito importante na respiração e também na ativação do core e no auxílio à estabilização da coluna. Bom, se você chegou até aqui, espero que tenha curtido o nosso vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal, comenta o que achou e se ficou com alguma dúvida. Aqui vai nosso Instagram, arroba faciologia. Lá, a gente fala sobre fisiologia de uma forma prática e fácil para você entender o corpo humano e suas funções. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau.